aqui tem muitas máquinas de pegar bichinho eu faço um desafio você jogar uma vez em cada uma para ver qual que você vai pegar tem bicho grande médio e pequenininho desafio aceito mas eu só vou conseguir pegar se o pessoal der muito coração ouviram pessoal então já comenta aqui se você acha que ela vai pegar um bicho grande um médio pequenininho olha olha o tamanho dessa garra a gente olha olha só ele é uma colorida aí pior que se bater nos outros não desce é muito pequena eu acho para garra será que eu pego assim acho que tem que andar assim é se for é assim mesmo você já vou rir hein vamos lá seja que Deus quiser E aí E aí e aí e aí a mãe mas eu acho que não causa aí deixa eu botar só mais cinco e se não der a gente vai para máquina pequena tá bom filha ó vamos ser confiante hein opa vamos lá o que é essa máquina dessa garra grande gente a cinco reais uma jogada é muito grande essa garra os bichos também são muito grandes bem bonito Eu vou assim, né, irmã? Posso ir? Não vai mais pra cá, não vai, né? Não, é o máximo. Então vamos lá, seja o que Deus quiser. Ele tá muito pra cima, eu acho, pra conseguir. Ó, tá tudo meio enterrado. Então vamos desistir dessa máquina. Vamos pra outra. Viemos pra máquina pequena. Tem uma preguiça, um macaquinho, sei lá, ele bem... Mas acho que ele tá muito pra trás. Eu vou tentar, hein? Não faz pêndulo essa máquina? Não. Não sei assim. Vou aí, hein? Aqui. Assim, né? Acho que é assim. Aqui? Vamos lá, tentar no polvo agora, né? Vai chegar bem curtinho, mas tem que tomar cuidado pra não cair dentro. Não vai bater, não vai bater. Ele tá feliz, ele tá feliz. Feliz, que agora ele tem uma casinha. E agora vamos desistir de pegar o bichinho pequenininho. Tenta mirar bem pra entrar na patinha dele ali, ó. Seja o que Deus quiser. Ai, difícil. Vamos lá, na máquina de bichinho pequenininho. Bateu na baleia. Tá muito perto da baleia. Vê se tem outro, bichinho. Esse outro cinza não vai, não? Esse peixinho também não vai. Tem que ser esse, então, hein? Vamos lá. Vamos lá. E quase pegou. Gente, dá muito coração pra minha mãe conseguir pegar, hein? Acho que tá. Foi. Vai, mãe, Tê. Vai, mãe, Tê. Aê! Aê! Conseguir! Tchau! Tchau!